O Brasil acaba de lançar uma tecnologia inédita, o primeiro pivô movido à energia solar. E a ideia é justamente expandir a irrigação para regiões onde não há acesso à energia elétrica. A tecnologia está instalada de forma piloto há seis meses na cidade de Perdizes, no Triângulo Mineiro. São 128 quilowatts de pico, com 382 placas solares movimentando dez lances de pivô. Na propriedade, são irrigados 96 hectares, por seis a oito horas diárias. O projeto foi desenvolvido por uma multinacional brasileira. Nós temos o puro sangue, ou seja, puro solar, aquele sistema que trabalha sozinho, só energia solar, só luz do sol e pivô. Então, esse é um modelo que se adequa para algumas situações. Mas também nós temos o solar com gerador, quando o gerador entra como backup. E também temos a possibilidade de ampliar o número de horas, quando não tem o sol, com esse gerador cruzado. E também temos o sistema que possibilita economizar, inclusive, diesel, adicionando bateria. Se é acrescido de um gerador, a capacidade de irrigação sobe para 20 horas. O investimento no local ficou em pouco mais de 500 mil reais e já está pronto para ser comercializado, inclusive com 24 projetos em desenvolvimento no país e pedidos do exterior. O foco pode ser dois. Um, ter ou não ter energia, locais remotos. E o foco pode ser da redução de despesa com energia, aumentar a competitividade do agronegócio. No Brasil, tanto a irrigação quanto a energia solar estão em ampla expansão. A área irrigada cresceu e já são quase 7 milhões de hectares. Já a energia solar expandiu mais de 200% e deve quadruplicar até 2029. Esses sistemas, em média, se pagam de 2 a 8 anos, no ponto de vista financeiro. É um payback muito bom, considerando que uma usina solar que é adicionada, ela dura até mais de 25 anos. Tem garantia dos fabricantes e dos componentes. Obrigado.